Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma levada de baião no teclado. Então, com a mão esquerda, você vai fazer alfaia, né? Falando de baião, agora a gente vai fazer alfaia com a mão esquerda. Tudo no dó também. Essa é a célula rítmica do baião, né? E aí, com a mão direita, você vai preencher esse espaço. Eu vou fazer a harmonia mais ou menos da enunciação, né? Do seu valença. Então, eu vou fazer com a mão esquerda, alfaia. E a mão direita. A mão direita é essa. Eu tô fazendo dó maior aqui na segunda inversão também, que nem no samba. E sol menor. Dó, sol menor, dó, sol menor, dó. Então, tchan, tchan, tchan. Dó, sol, dó. 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 E aí, isso vai vir em cima da célula da alfaia. Dó, 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 dó. Dó, sol, 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 dó. Dó, bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varão Bom, espero que tenham gostado do videozinho de hoje e fiquem atentos para os próximos, tá bom? Tchau! Tchau!